Cá estamos com a nossa serpente marinha. Que que foi isso? Do nada uma tartaruga gigante saiu da água. Bom, cá estamos com a nossa serpente marinha aqui, já vou até escalar, peraí. Eita, nossa, caí. Calma, calma que eu tô bem aqui, ó. E pronto. É, tá difícil subir, galera. Tudo bem, vamos pro outro lado. Tem algumas outras serpentes aqui também. Vou mostrar pra vocês a minha família aqui. Se eu conseguir subir. Aí, ó, pronto. Consegui subir aqui, ó. Ó a minha família. Temos uma serpente aqui e uma outra ali. E estamos apenas guardando essa carcaça gigantesca, que nem a minha, pra falar a verdade. Eu cheguei aqui e essas serpentes já tinham ela. Então, eu vou ter que caçar alguma pra mim. Não vou devorar essa aqui, né? Se quiser sim, mano. Por enquanto não precisa, já que a nossa barriga já está cheia. E eu fiquei curioso quanto aquela tartaruga que saiu do nada ali, ó. Será que ela é amiga? Parece que sim. Vamos descer aqui. Aí, pronto. É na água agora. Aí. Me atirei aqui e olha o tamanho da gente. Não, tudo bem. Essa tartaruga é grande, mas a gente não é pequena. Vamos passar nadando aqui, ó. Opa. E aí. Nossa, mas ela é colossal, velho. É, na verdade. Na verdade, eu sou minúsculo perto dela. Chegar aqui por trás, ó. Aí, pegando, né? Ih, ela já se virou. Opa, calma aí, tartaruga. Parece uma tartaruga mitológica. É o tamanho do bicho. Vamos dar aqui um grunhido. Aí, pronto. O que ela vai fazer? Tá mandando uns grunhidos pra mim, né? Nossa, mas olha isso. Tem uma tatuagem na cara. Tá bom, já entendi. Tô indo embora. Mandou um gritão pra gente. Eu até tive que sair aqui. Não é medo, galera. É saída estratégica. Eu estou passeando aqui em meio à floresta e acabei de escutar. Eu acho que, sei lá, parecia um saurópode, pelo menos. De acordo com os gritos e também com os passos. Eram meio pesados. Eu tô tentando rastreá-lo. Foi nessa direção que eu escutei. De repente, em cima da montanha, a gente já consiga localizá-lo. Olha só, tem uma estátua aqui. O que é isso? Arque agora? Ali, ó. Sabia. Tem um saurópode mesmo. E ele parece meio pequeno. Quer dizer, ele é maior que a gente, né? Mas eu acho que a gente tem uma força maior que a dele. Pois se trata de um filhote, eu acho. Tem até um sapatinho ali na perna, ó. Vou chegar e atacá-lo. Nossa! Dei aqui. Nossa! Tomei um tapa. É, não perdi muita vida. Eu acho que dá pra avançar nele. Vamos lá. Ó. Mordi. Mordi. Beleza. Perdi um pouco mais de vida. Ah, é um filhote, velho. Não tem como a gente perder pra ele. Ou será que tem? Eu acho que tem, né? Porque olha o quanto a gente já perdeu aqui. Atacar de novo. Aí, beleza. Mais um. Eita, nossa! Tomei um ataque sinistro, velho. Eu acho que a gente vai ter que bater em retirada. Infelizmente, acabei tomando muito dano. Subestimei esse pequeno saurópode. Ainda assim, é um filhote, né? Mas, bem forte, de certa forma. Eu sei que vocês estão achando que é meio loucura Atacar um filhote desse saurópode, mas ele é um filhote. Eu sabia que ele ia resistir, né? Mas acabou dando mais dano do que eu previa. Tudo bem. Não tem problema. A gente recupera aqui agora. E até poderemos tentar um ataque novo. Ah, mas ele tá tão paradinho lá, o coitado. Eu acho que eu vou deixar quieto. Alguns momentos depois. Galera, eu acabei de receber uns pontos aqui de caça. Será que eu derrubei aquele saurópode? Eu até tô voltando em alta velocidade pra ver. Vamos lá. Ainda tem que recuperar um pouco da nossa vida, né? Já que a gente deu uma leve apanhada. Então eu tô voltando aqui. De repente ele caiu por conta do nosso veneno. É possível. Eu dei bastante dano nele. Vamos ver. Foi por aqui, ó. Ah, não tô vendo carcaça nenhuma aqui. Nossa, galera. A gente conseguiu caçar um saurópode. Tudo bem. Filhote, né? Irresistente. Bom, ele não tá por aqui. E não tem carcaça nenhuma. Então eu acho que... Na verdade foi meio falho esse aviso aí, ó. Acabei de encontrar uma cobra aqui. Ela tá escapando da gente. Tô indo atrás. Vou pegar. Toma. Mordi. Eu vou tentar cercar ela pra ela não fugir. Ela tá indo pro laguinho que tem aqui, ó. Nossa. Aí, mordi. Tô mordendo. Acho que vai cair. Caiu. Conseguimos caçar. Aí, ó. Aí, pronto. Beleza. Consegui capturá-la e já enchi a minha barriga. Olha só. Encontrei uma carcaça aqui do lado. Será que é a carcaça do saurópode que caiu? Pode ser, né? Vamos descer aqui, ó. É um bem demancinho. Aí, tranquilo. Bom, agora a gente tem essa carcaça aqui, bem conservada. Ou seja, caiu há pouco tempo. O que coincide, né? Com a possibilidade de descer o saurópode que a gente eliminou. Então eu acabei eliminando aquela coitada daquela cobra praticamente por nada. Eu sei que eu já tô mega cheio. Mas isso aqui, pelo menos, vai nos manter completamente saudáveis por muito tempo. E também, né? Vai nos dar a possibilidade de termos um pouco mais de ponto. E também o nosso crescimento aqui que já tá no 1.1. A gente vai... A gente é gigante, né? Acabei voltando aqui agora para as nossas origens. Aqui uma serpente marinha. Na verdade, eu tô mais pretita no boa do que qualquer outra coisa, né? Bom, vamos continuar andando aqui. Tentando procurar alguma coisa para a gente. Eu vou atravessar ali para o outro lado. Vamos ver se a gente consegue localizar alguma coisa para lá. Depois de muita luta, acabei chegando aqui no outro lado. Caraca, eu podia jurar que aquilo ali é uma serpente gigantesca, né? Mas eu acho que é uma pedra. Bom, a gente já está aqui em terra firme. O problema é que a nossa serpente que a gente está, ela não é projetada especificamente para a água. Eu acabei crescendo com outras habilidades, mas não tem problema. A gente consegue ainda nadar um pouco tranquilamente. Claro que com outro tipo de corpo a gente nadaria melhor. Vamos de cobra terrestre mesmo. Eu estava olhando aqui. Eu acho que vou ter que atravessar mais duas vezes. Essa aqui e uma outra. E tem outra parte aqui, ó. Já estou completamente descansado e recuperado. Eu só não posso ser devorado enquanto atravesso, né? Tem essa pequena chance. É, mas a estamina ali, ó. Não está nem na metade e a gente já está chegando. Alguém foi devorado ali, ó. Eu fora. Já estou saindo aqui. A gente acabou chegando aqui nessa ilha e eu acho que a gente não vai precisar atravessar nada. Olha que maravilha. Pois tem uma parte aqui que conecta, o que é muito bom. A gente está livre agora para poder capturar o que a gente quiser. Olha, já estou começando ali a ficar com fome. No caso, está indo para a primeira parte da fome. Ainda tem bastante. Então, de certa forma, dá para a gente ficar brincando um pouco. Mas eu quero caçar. Então, independente, eu já vou tentar pegar alguém. E também, claro, já vou tomar aqui uma água para saciar a nossa sede. E pronto. Com a nossa sede saciada, continuamos a nossa jornada. E olha aqui. Tem um alimento para a gente, mas eu não vou comer. Eu quero carne fresca agora. Recém-capturada. Ó, tem mais uma carne gigante ali. Aqui não tem mais nada? Não. Vamos continuar. Nossa, estou sentindo que a gente já está com uma titanoboa gigantesca mesmo. Olha o tamanho dela, velho. É quase um tronco de árvore aqui. Até poderia subir na árvore para mostrar para vocês. Olha só. Gigante, velho. Malu, qual o tanto de peixe que tem ali? Vai ser farto, hein? Se eu quisesse capturá-los. Tem muito peixe. Bom, seguindo aqui para baixo, a nossa jornada ainda recém continuou. Tem algo ali, ó. Opa, opa, opa. Tem um pequenininho ali. Vamos pegar. É a nossa chance. Está fugindo. Ah, vou capturá-lo. Toma, peguei. Aí, acertei. Pronto, eliminado. Vamos comê-lo agora. Aí, grande comida. Vamos saciar. Não que a gente precisasse, né? Mas, pelo menos já vai encher um pouco mais o nosso bucho. É bom que a gente fique completamente cheinho. Por quê? Porque assim vai ajudar no crescimento da nossa criatura. Ela cresce mais rápido. Agora a gente está 1.2. Então, estamos bem grandes. Inclusive, aqui está escrito, ó. Bem alimentado. Acima do peso, né? Claro, a gente se locomove mais lentamente. Mas, pelo menos, o nosso crescimento é acelerado. Então, é bom a gente estar super acima do limite. E até é bom a gente ficar capturando esses dinossauros para enchê-lo. Infelizmente, a nossa serpente não pode poupar ninguém. Temos que capturar todos que a gente enxergar. Tem um castelo medieval ali no meio da água. Vamos tentar encontrar algo humano, né? Será que tem? Poderia ter, né? Mas eu acho que não. Vamos descer aqui. Por enquanto, a gente não encontrou ninguém, tipo, gigantesco. Nenhum tiranossauro rex, nada do tipo. Não sei se fugiriam da gente, né? A noite já está se aproximando agora. Eu escutei um barulho para essa direção. Da última vez que eu escutei, tinha um sauropo de filhote. E agora eu não consegui identificar o que era. Mas vamos ver, né? Já observando ao redor, também para ficar atento. Para a gente não ser capturado pela retaguarda. Vamos indo aqui. Tá, deixa eu ver como é que eu estou. De fome e sede, está tranquilo. Acabei chegando aqui em uma caverna. E olha só, tem uma barreira ali do outro lado. Tem alguns cristais aqui. Tem uma outra caverninha ali. Será que dá para a gente comer isso aqui? Ah, dá, ó. Beleza. Fui curado, ó. Maravilha. Dá para comer isso aqui? Mas que não dá. Beleza. Vambora. Que eu lembro, isso aqui até aumentava a nossa habilidade de crescimento. Aumentava ali os pontos. Mas eu acho que agora não faz mais isso. Bom, só está curando. Nossa, eu achei que nunca ia conseguir sair daqui, sério. Vocês não imaginam o tanto de tempo eu fiquei aqui dentro. Mas pelo menos agora eu saí. Já está até de noite. Mega escuro. Vou ter que ficar por aqui mesmo. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. E vamos dormir, né? E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, fique aí para uma parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. E fui! Fui! Tchau, tchau.